Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo um vídeo agora com vocês lá do canal do Michael Kister, beleza? Vocês pediram aí nos comentários em relação até a um vídeo que eu fiz sobre o pronome neutro que ele fez aí esses dias. Eu reagi, vocês gostaram e pediram mais e vocês me pediram para assistir este. A despedida, a república do Maicão, episódio 1. Bora ver do que se trata aí naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações. Eu estou muito curioso para saber. Eu não sabia que ele tinha esses quadros aí no canal dele. Eu comecei a ver o canal dele recentemente. Ele está fazendo mais reacts também. Até que eles são legais. Mas bora ver esses aí que parecem bem interessantes, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, já sabe o esquema, a poderosa Black Shark está ali para você beijar à vontade. Continue aí sentadinho e me dando visualizações. E já sabe o esquema do canal. É só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Alexandre Narianda! Olá, pessoas! Quem gostou? Eu sou eu, o Michael Kisser. E está começando o primeiríssimo episódio da República do Maicão. E eu estou aqui só para explicar para vocês o que é a República do Maicão, né? O que é a República do Maicão? Bom, como eu recebo aqui no canal várias e várias pessoas, como o Lucas Hyde, a Renata, a Jéssica Kim, o Lio Lixo, o Valentim, a Roberta, a Rebeca, o Breno, o Elias e o Davi... Estou lendo aqui porque eu não decoro. Aí eles começaram a meio que morar aqui na minha casa, né? Então a minha casa meio que virou uma república, que é a República do Maicão. E como a maior parte da história se passa dentro da República do Maicão, nada mais justo que colocar o nome da série de República do Maicão. Agora, explicando o motivo de por que se chamar República do Maicão, vamos aí, começa a historinha. Espero que vocês se divirtam aí com essa nova viagem. Valeu! Bora ver essa parada ali. Oi, Lio! O que é isso? Olha o Valentim. Que isso, meu? A despedida. Então, galera, vou sair com uma menina que eu conheci no Tinder, tá ligado? Aí mais uma noite eu volto. Ou não, né? Sabe como é que é. Hoje em dia, mais um pouquinho. Até mais tarde. Valeu, rapaziada. Falei, bro! Tchau, Fernando. Mais um pouquinho, Jéssica. Como é que você se sente aqui na República? Ah, é diferente. No início eu não gostava muito. Até conhecer você. É sério? É. É hype. Eu nunca senti isso por ninguém, sabe? E isso me incomoda um pouco. Por quê? Eu não sei se você entenderia. E você não ia gostar. Ué, tenta me explicar, Jéssica. Eu posso entender. Suidila, velho. Então, é que... Ô, parça, vocês não viram o pegador do meu margar, não é? Oi? O pegador, por favor, vocês não viram? O único pegador aqui sou eu, Elias. Ha, ha, ha. Tá cheio de stand-up hoje, né, louco? Tá querendo se aparecer com essa cabeça na squeak aí? Ei, seu invejoso. Ah, vai te baixo mesmo, vai. Enfim, vocês viram o pegador ou não viram? Não, bro. Não tá aqui o pegador não, bro. Olha, hein, crepe. Caraca, mal zoado, velho. Não, eu vou falar pra você, parceiro. Por que aquele Lucas Raico começou a namorar aquela menina estranha ali, mano? Porra, mudou pra caralho, moleque. Puta que pariu, mano. Eu vou chamar ele pra fumar um narga na tabaca. Fala que não pode. Fala que não dá. Fica levar a Jéssica junto. Chama ele pra fumar um narga aqui no estúdio. Fala que não pode. Tá foda, mano. Tá faltando que a gente sempre faz uma festa aqui. Aqui no estúdio sempre faz eu, o Davi, o Breno, a Roberta e o Lucas. Aí ontem ele não quis colar. Mas foi boa a festa, mano? Foi boa? Fala que o Breno, mano, o Breno é muito cabaço, mano. É muito idiota. Ele tava afim de pegar a Roberta na festa aqui, mano. Só que o cara é completamente idiota, tentando fazer a mão pra ele. Mas parte parece que não gosta de mulher, mano. Por que você não chega nela, parça? Não, cara. Não. Não. Sou merda, cara. Eu não consigo. Claro que não, parça. Porra, ela tá dando mó bola pra você, mano. Vai lá, mano. Só vai lá. Mano, tô falando que ela vai querer, parça. Tá, mano. Tá, então tenta lá. Tenta lá. Fala com ela. Vou, artigo. Acabei ficando com ele aí. Ô, você não chega ali trocar uma ideia com o Breno ali, mano. Tá sentadão ali. Tô vendo que vocês tão se olhando. Olha aí, mano. Acho que daria pra rolar um negócio. Será, Elias? Sim, pô. Vai lá, mano. Moleque é mó gente fina, cara. Ah, mas eu chegar nele é foda, né, Elias? Eu, assim, o moço, chegar nele... Que nada, Roberto. Tá tirando, parça. Mano, só vai lá, mano. 2019, nada vez que você chegar nele vai lá, mano. Tá. Eita, nossa. E aí, Breno? Você tá falando comigo? Sim, não tô. Nossa. Muito obrigado. Oi. Não, é que eu sou um merda, sabe? E uma menina tão bonita, assim, vim falar comigo. Eu, 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 eu mesmo não consigo acreditar. Ah, mas então, Breno, você tá há tanto tempo aqui na República. A gente nunca conversou nem nada. Você é amigo do Lucas, né? Não, mano. Sério, sério. Desculpa, não, não dá pra acreditar. No quê? Mano, que, que você, uma menina tão bonita, tá conversando comigo que sou um bosta. Olha, Breno, eu não te acho um merda. Não, mas eu sou, eu, eu realmente sou. Não, não é. Sou o Roberto. Eu tô falando que eu sou. Não. Breno, claro. Cara, mano, esse personagem aí, Breno, né? Tá me lembrando muito eu, quando eu era mais novo. Puts, cara, eu era muito idiota, eu era muito gado. Eu nunca me achava bom, cara. Na moral, não façam isso. Se você tá nessa vibe desse cara aí, realmente, você nunca vai conseguir ninguém se você ficar nessa vibe desse cara aí. Na moral, cara, é... Não seja um gado. Mulher não gosta de gado. Mulher não gosta de um cara que fica se menosprezando, que não tem valor, tá ligado? Então, já vai a dica do negão aqui. Cara, você não é. Não, Roberto, eu sou. Eu tô falando que eu sou. A minha mãe não gosta de mim. Todas as atividades que eu faço. E eu sou um buchinho nela. Eu tenho muita dificuldade de conversar com as pessoas. Essa daí é paciente, hein? Porque o outro já tinha deixado ele falando sozinho. Depois que ele começasse a falar essas coisas aí. Eu não consigo fazer amizades. É realmente difícil. Sem contar as merda que eu fico pensando todos os dias na minha cabeça. Então, tipo, realmente, não dá pra acreditar. E você, uma menina tão bonita, tá de fato conversando comigo que simplesmente é um merda que não tem a existência simplesmente pra nada, sabe? Então tá bom, Breno. Então tá bom. Tá? Tchau. Adeus, perdeu oportunidade. Olha, Elias, desculpa, mas não vai rolar. Mas por quê, querido? Não, sério, não dá. Não dá. Não dá, Elias. Menino completamente tóxico. Só fica falando sobre coisas ruins, sobre coisas negativas. Eu realmente não quero um tipo de pessoa completamente tóxica e negativa na minha vida, sabe? Gosto de coisas positivas, entendeu? Não, suave, suave, não esquenta. Vou lhe falar quando ele tocar mais velho. Tá. Vai lá, que eu vou gravar uma história aqui, tá bom? Gente, nesse setembro amarelo eu quero que vocês saibam de uma coisa. Que engraçado, meu Deus. Vocês não estão sozinhos. É que sabe, Valentim. Depois que você para de comer carne, você meio que cria uma repulsa, entende? Mano, super concordo. Super concordo com tudo que você tá falando, velho. De verdade. Eu acho a tua luta, velho, uma coisa sensacional. De verdade. Você é uma mulher incrível. Obrigada. Então, velho, você curte praia ou não curte? Sim, amo praia demais. Então, velho, tem umas praias do exército aqui, velho, que... Meu, dá pra fazer um ensaio fotográfico. Maravilhoso, só seu. Arrasou, com certeza eu aceito. Com certeza eu vou levar um biquininho que eu tenho, coisa mais linda. Vai ficar maravilhoso nas fotos. O biquini pode ser até maravilhoso, mas no corpo que vai ficar, putz de grill. Sim, biquini. É, biquini. Não, 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 eu tava pensando em umas fotos mais, sabe... Pelada. Ah, não, não, pelada não. Pelada não. Faço de graça, poxa, relaxa. Não, sim, meu, mas tipo, pelada eu não quero, entendeu? Faço de biquini. Você aceita fazer de biquini? Se der pra fazer de biquini, pra mim... Quero nem... Nem que me pare em ver isso aí. Claro que eu faria. Putz. Mas aí não seria de graça, né? Ah, você só faz de graça se for pelada. É? Isso é meio estranho, não é, Valentim? Não, muito pelo contrário. Óbvio que é, Valentim. Não, Rebeca, não. É que, mano, o corpo feminino pra mim, Rebeca, é como se fosse uma arte, entende? Em sua maior clara evidência. E arte pra mim, desculpa, Rebeca, mas não tem preço. Aham, aham, tá bom. Vamos lá no clube, Valentim. Mano, a verdade é que ninguém gosta daquele Valentim. A gente suporta, sabe? É diferente. Mas sério, porque ele é uma pessoa completamente desprezível. Tá sempre tentando dar em cima de alguém, tá sempre tentando ganhar alguma coisa em cima dos outros, com aquele discursinho dele medíocre, sabe? Sério, ninguém aqui na República gosta dele. Como você acha que as pessoas da República te enxergam? Ó, Mayra. Você tá parecendo o Big Brother? Com certeza como um líder. Ah, claro. E aí, galera? E aí, Michael, tudo bem, bro? E tudo bom? Cara, a Renata, ela tá no quarto e ela quer falar com você. Não sei o que ela quer, ela quer falar com você. Comigo? É, pô, vai lá. Estranho, né? Mas tá, vale a pena falar com ela. Vai, pô. Renata, Lucas falou que você queria falar comigo. É, Michael. É verdade, eu precisava falar com você. E aconteceu alguma coisa? O que você precisa? Então, Michael, é que eu vou sair da República. Como assim, Renata? Então, eu consegui um intercâmbio na Austrália e eu quero muito ir. Pô, parabéns, né? De qualquer forma, mas eu realmente não queria que você fosse embora. Ah, Michael, é que alguém aqui na República tem que se dedicar aos estudos, né? E eu passo o dia inteiro estudando e essa é uma grande oportunidade pra eu no futuro não precisar mais estudar. Não, não, eu te entendo perfeitamente. Te entendo plenamente, Renata, sério. Teu futuro, você tem que ir atrás mesmo, de verdade, mas... Então, que tal hoje mais tarde a gente fazer uma festa? Uma festa? É, uma festa de despedida, pô. A gente coloca o Kazai pra cantar as músicas dele, a gente se despede, bebe um pouco. E é isso aí. Tá bom, pode ser. Cara, eu tô achando interessante, tá assim, tá engraçado porque é ele, os vários personagens aí só é ele. E tipo, tá engraçado, mas ao mesmo tempo tá interessante porque, embora assim, ele tenha feito dessa forma, de forma simples, mas não tá chato, tá engraçado, tá interessante, tá... Os personagens, eles não tão, assim, se relacionando, assim, diretamente na mesma tela, tá ligado, até... Uma hora é um personagem que aparece, o Tauro é outro e tal, tá maneiro, tá bem interessante, cara. Cara, tá muito legal. A festa. Tauro, 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 Tauro. Ela vai embora, infelizmente, bro, e ela deveria fazer um discurso pra gente, porque ela vai embora. Verdade, é, vamos falar, ó, discurso, hein, discurso, vai embora, tem que fazer discurso. Vai, ó, discurso, 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 discurso. Ah, tá, gente, eu vou fazer. Meu Deus. E a pé do profundo. Ai, velho. Bom, eu já imaginei que eu ia ter que fazer um discurso aqui hoje, e eu preparei um discurso pra ler pra vocês aqui, né, porque eu sou preparada, eu sou universitário, então, vou ler aqui pra vocês, tá bom? Algumas pessoas não entendem como é que funciona o que está em verso. Como funciona a república. Muitos pensam que somos feitos pra debochar de estereótipos que fazemos parte, sem ninguém perceber que a ideia junta vários estereótipos diferentes e confraterniza, como a gente está fazendo aqui agora. Sem se fechar a grupo Y ou X, apenas sendo nós mesmos. Por que, afinal, apesar de todos nós sermos diferentes uns dos outros, seja no gosto musical, no estilo de vida, na forma de lidar com as coisas, mesmo que sejamos as mesmas pessoas, mais opostas umas das outras, de certa forma, nós também somos iguais. Tô. Afinal de contas, o que é melhor? Conhecer o novo, ou se fechar ao outro? Que que é isso, mano? Que que foi isso? É da pleura? Que que é isso, mano? Que que é isso? Mano, o que que foi isso, cara? Oh, caraca! Olá, que você é verso. Vicky? Ei, 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 ei! Ninguém se mexe. Que que é isso, gente? Todo mundo morre. Jéssica? Desculpa, Lucas. Então era, era tudo um plano. Vem, Jéssica. Traz o Lucas. Vai. Não, Lucas. Vai, Lucas, por favor. Em breve, Michael, você receberá as minhas instruções. Pra saber o que fazer. Enquanto isso, o Lucas fica comigo. Próximo episódio. 11 de outubro. Cara, que final foi esse, mano? Cara, eu confiazinho, pegou de surpresa, que legal, mano. Pegou de surpresa legal mesmo. Cara, tava indo tudo de boa ali, tava curtindo aqui. Não que eu não curtei o final também, foi interessante. Mas tava bem engraçado e tal. Do nada, vi um negócio bem sério, assim, acontecendo no final. Que que, mano, que loucura, cara. Eu esqueci o nome que se dá isso, como é que é? É plot twist, se eu não tô enganado, né? Que tem, tipo, uma mudança, assim, radical naquilo que você tava assistindo. E do nada tem uma mudança, assim, inesperada. Assim, cara, foi um plot bem, bem, bem interessante. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham curtido aí o Reacts, tá bom? Eu estarei vendo o próximo episódio, se vocês quiserem. Embora ele tenha colocado aqui que é 11 de setembro. Obviamente, esse aqui já está tudo no YouTube, né? Eu acho que são 5 partes, pelo que eu vi ali, tá bom? Se vocês quiserem que eu veja as 5, é só vocês deixarem aí nos comentários, tá bom? Se vocês quiserem mesmo, comentem aí pra me engajar. E, é claro, deixa o seu like pra poder ajudar o Negão. E você receber mais vídeos aí de notificação do YouTube aqui do meu canal, beleza? Então, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima e valeu! Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o Negão é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Mária!